Nós estamos no bairro Jardim das Acácias, aqui em Sinop, no cruzamento das ruas Elisa Brioche com Nicolau Flessac, onde acabou de acontecer um homicídio, um homem que foi executado nesse bairro. Nesse momento, a perícia oficial e identificação técnica está fazendo trabalho de perícia no local, verificando quantos tiros atingiram essa vítima. Mas, a princípio, o que a polícia militar apurou é de que seriam pelo menos três disparos de arma de fogo contra esse homem, ainda sem identificação. A nossa equipe logo mais irá tentar a identificação dessa vítima e a idade dela também. A informação que nós recebemos é que o homem, no caso a vítima, estava trafegando aqui pela rua Nicolau Flessac, aqui aos fundos da UPA, da Avenida André Maggi, no momento em que um carro vinha logo atrás. Acabou fechando esta vítima e atirando algumas vezes contra ela. Em seguida, o suspeito ou suspeitos que estavam dentro do veículo fugiram do local do crime. A polícia militar já está em rondas para tentar identificar, encontrar esse veículo, bem como o suspeito ou suspeitos de terem cometido esse crime. A nossa equipe conseguiu imagens do momento antes da execução dessa vítima, o momento em que aparece um carro de cor escura e a vítima na motocicleta passando por essa rua. E, conforme eu disse, a vítima foi fechada e, em seguida, atiraram contra esse homem. Aconteceu um homicídio. A princípio, a gente tem informação que foi um carro, um celta. Conforme as informações, ele passou, ele estava de moto, a vítima. E houve três disparos de arma de fogo que os vizinhos escutaram, né? E aí a vítima estava ao solo, já caiu ao solo. A gente veio o mais rápido possível. Nós já acionamos o corpo de bombeiros, que chegamos no local e ainda estava respirando. Porém, na hora que o bombeiro chegou, já estava sem vida. Foi disparo, foi fatal. Foi na cabeça. Não teve condições. A vítima foi identificada como Paulo Henrique Leite Brandão, de 38 anos de idade, natural do município de Peixoto de Azevedo. Até o fechamento dessa reportagem, a família não compareceu no local. Segundo a perícia, foram verificados pelo menos três tiros nessa vítima. Uma na região das costas, que teria atravessado ali o abdômen, na região da barriga. E também, pelo menos, dois tiros que atingiram a região da cabeça. O corpo foi levado ao IML e, a partir de agora, a Polícia Civil irá investigar quem são os criminosos. Já que, de acordo com a PM, os tiros foram disparados pela pessoa que estaria ali na janela, do lado direito desse carro. A polícia vai investigar quem são os criminosos para que eles possam ser presos. Até o momento, é desconhecida a motivação desse crime.